Filhotinho, filhotinha, aqui é o Voltinho de Ipanema. Eu vim aqui hoje pra agradecer a todos que eu fiz a cirurgia há três meses atrás. O que que aconteceu? Eu fui operado pela doutora Beatriz Salomão. O que que eu tinha? Eu tinha um câncer de pele. Esse câncer de pele ele chamava carcinoma bacelar, bacacelar, ulcerado. O que que acontece? Começou com o carocinho, começou com a ferida e depois foi confirmado o câncer. Fui operado, mas fiz a cirurgia há duas horas e meia, depois fiquei 25 dias com os pontos e voltei logo pra trabalhar. Eu hoje acabei de pegar, sexta-feira meu filho me trouxe hoje o meu laudo, a minha bióspia. O que que aconteceu? O médico passou pra mim que a microscópia não tem mais doutor Grimaldi. As margens todas da cirurgia, as margens cirúrgicas estão todas livres. O que que ele me explicou? Que eu não tenho mais nada na orelha. Então eu tenho que agradecer a todos que rezaram por mim, todos que oraram, por toda a minha família. Agradecer meus familiares ficaram comigo, todos os meus amigos ficaram me ligando, as pessoas que vieram me visitar em casa e as pessoas que não vieram, mas a amizade é a mesma. Eu tô passando só esse vídeo pra dizer o que que tem. Tem muita gente perguntando como que eu estou, como eu não estou. Então eu vim hoje avisar que eu tenho que agradecer muito a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, a todas as pessoas que confiaram em mim, que oraram por mim. E Deus, mais uma batalha eu venci. E essa batalha eu venci, não só eu, vocês também, porque eu tenho o prazer de estar aqui pra atender vocês. E como sempre falo, né, Deus sabe em toda a nossa hora. Muito obrigado, Valtinho de Ipanema, que Deus abençoe vocês todos, mais uma vitória pra nós. E vamos à luta.